DJ Piau, a mídia do momento. Olhando o celular, metade do meu coração só quer te ver de novo e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você. E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você, de você. E você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel. Eu assisto o tempo passar, tento me desprezar, olhando o celular. O metade do meu coração só quer te ver de novo e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você. E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você, de você. Oh, 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 oh. E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro. 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 Obrigado.